Nossa querida Delis Lúcia, ela é artista visual e veio hoje pro programa contar um pouco da sua história também nesse mundo, nesse trabalho artístico dela. Nesta sexta-feira que a gente tá hoje, a gente mostra mais um trabalho de uma jovem mulher. Tudo bem, minha linda? Tudo. Bom dia. Bom dia. Me conta essa história, como foi que esse lado das pinturas entrou na tua vida e me conta um pouco de você. Você é de Campo Maior, reside aqui em Teresina ou não? É de Campo Maior, mora lá também? Eu comecei a morar aqui em Teresina ano passado, a questão do trabalho e a questão da universidade também, então eu estudo e trabalho, tem essa questão. Mas eu sou natural de Campo Maior e vivo em Campo Maior, é minha casa. Fica lá e cá, né? É, fica lá e cá. E assim, essa questão da arte dentro da tua vida, ela começou você indo pra universidade ou não? Já veio de bem antes? Já veio bem de antes mesmo, porque... Qual é o teu curso hoje? Arte visuais. Muito bom. Licenciatura de arte visuais. Que você acabou casando com a experiência, você já tinha o dia a dia, né, dos desenhos, já gostava. Sim. Começou a praticar, mas sentiu que precisava de mais, mais informações. É, eu percebi desde muito nova que eu não conseguiria ser outra coisa no meu futuro se não tivesse algo a ver com arte. É mesmo? Eu tinha que ser a ver com arte, eu não consigo me ver em outro ramo, em outra área. Nossa, que legal. E dentro da família, alguém trabalha com arte? Meu pai, ele é artesão, ele é a minha maior inspiração, o maior incentivo, devo muito a ele, porque eu me lembro de um momento na minha vida, que eu era criança, bem nova, e ele escutou. Pra mim, modéstia à parte, é o melhor artesão de Campo Maior. Que chique. Ele escutou de várias coisas, e eu me lembro de uma cena que ele estava trabalhando, pegando aquelas madeiras pesadas, e eu olhei pra ele e falei assim, pai, quando eu crescer, vou ser igual a você. Ele olhou pra mim e falou assim, não, você vai ser uma doutora. Porque... Ah, uma doutora na arte. Mas eu entendi o que ele quis dizer naquele momento, porque ele não queria que eu sofresse, né? A questão da desvalorização da nossa vida. É porque naquela época, até um tempo desses, a gente sabe que existia uma certa dificuldade dentro desse mundo artístico. Tanto a cultura, como a música, a arte, o artesanato, até um tempo atrás, até mesmo antes da pandemia, a gente sabia a dificuldade que era. Seu pai, que não é jovem, né, já é um senhor, obviamente, passou por essa dificuldade. Só o amor fez ele prevalecer, fez ele continuar. Eu vivi fortemente essa desvalorização na questão da arte, principalmente na imagem do artesão, né, humilde. E quando eu falei pra ele que eu queria ser igual a ele, não eu queria sofrer naquele momento. Mas você estava valorizando a arte que ele fazia naquele momento. Eu via ele como artista e eu dizia, eu quero ser você porque eu quero ser um artista também, uma grande artista. Eu queria ajudar a minha família através da arte. E hoje você está tendo essa oportunidade de continuar. Você começou a desenhar, assim, desta forma, a partir de que idade? Dessa forma, acho que não tem santo no mundo que comece desse jeito. A gente começa com um bonequinho de palito mesmo, hein, tipo, e vai evoluindo aos poucos. Vai ganhando experiência, né? Aos nove anos eu me senti esse desejo. É até engraçado falar porque foi um pouco de inveja do meu irmão. Porque ele desenhava e eu não sabia desenhar. Olha que linda. Aí eu assim, por que que... Por que que ele faz e eu não consigo fazer? Se eu já disse que eu quero ser igual ao meu pai e eu não estou conseguindo fazer. Aí todo dia eu ia lá, tentava desenhar um pouquinho aqui, todo dia. A persistência te ajudou, né? Então meu pai percebeu que eu queria realmente aquilo. E às vezes ele dava umas dicas. Às vezes é um pouquinho duro. O meu irmão também trabalha com arte ou ele só tem o dom também? Só tem o dom um pouco, mas ele... Não foi pra esse lado, como você. Não, foi pro mundo da história. Ele é formado em história pela UF. Muito legal. Agora assim, quando você fala que realmente a arte era algo que você queria dar continuidade, era algo que você queria realmente colocar na tua vida profissional, olha só o que aconteceu. Realmente a tua palavra teve força. Mas teve força porque era a verdade do teu coração. Porque às vezes o coração é enganoso. Às vezes ele nos coloca em situações que a gente quer, mas não quer. Não era o teu caso. Realmente você queria. E quando isso aconteceu, você acabou levando adiante. Hoje você está aqui mostrando a sua arte, estudando arte e crescendo. E obviamente você vai realizar o que você tanto quer, que é poder ajudar a sua família. Acredito que já esteja de uma certa forma. Porque quando você se ajuda também, que você dá essa liberdade de você se ajudar e talvez seus pais não tenham tantas responsabilidades, isso já é maravilhoso, já é uma ajuda. Sim, eu agradeço muito todo dia. Porque é por causa dele que eu estou aqui, né? Por causa do meu pai, principalmente de Deus, que ele que abriu as portas. Muito bom. E qual é o tipo de arte que você mais gosta, por exemplo, de desenhar? O que você gosta de desenhar? Eu me identifico muito com retratos, porque foi como eu comecei. Como eu estava... Na época não tinha tantas imagens de referência para seguir, na época não tinha tanto acesso a tecnologias. Então a referência que eu tinha mais perto de mim eram as revistas de catálogo de maquiagem. E eu tinha muitas referências de rosto de mulheres. Então até hoje eu ainda gosto de fazer a figura feminina atrelada com alguma... E a natureza também faz parte da tua vida, né? Bastante. Bichos, né? A história também está na tua vida. Sim. Cresci em Capimoyão numa área mais rural, né? Então eu vejo isso em todo momento e eu quero atrelar isso. A figura feminina que vai falar de como eu aprendi a desenhar, mas também vai falar sobre mim. Todos os rostos que eu pinto, nenhum deles sou eu, mas tem muito de mim. Olha que interessante. Inclusive a gente tem imagens que a gente está mostrando no telão e que nós vamos mostrar para vocês. Vejam só. Realmente... Que lugar é esse? Aquele lugar que aparecer foi... É uma ponte de lá de Capimoyão? Não. Uma paisagem. Uma paisagem que aparecer. Uma paisagem que a gente faz. Aí os rostos que você falou, né? E tem essa parte indígena, né? Sim. Que você gosta de desenhar. São exercícios da universidade que eu comecei a fazer. Muito bom. A questão de separação de paleta de cores. Sim. E assim, o que que hoje, casado ao que você já sabia e o que você já tinha na prática, acrescentou com a tua vinda para a universidade? Por exemplo, nessa arte visual, o que você acha que essa soma traz de benefícios e que é tão interessante para você? O que que você conseguiu enxergar mais? Eu percebi que no meu crescimento artístico aumentou muito a minha percepção. Eu já observava a natureza e as coisas ao meu redor de uma maneira mais detalhada, né? Para desenhar mesmo. Porque desenho, qualquer tipo de pintura, desenho que você queira evoluir no ramo artístico, você tem que evoluir primeiro a tua percepção. Então, quando você percebe o mundo, os detalhes, aí você evolui. Aí, essa técnica, ela fica bem mais aguçada, né? Sim. Quando eu entrei na universidade, eu comecei a perceber realmente as leis da composição dos quadros, das cores. Das cores. E isso me encantou. Antes, eu desenhava muito no grafite. Era muito no preto, no branco. Quando eu entrei na universidade, eu comecei a me soltar mais, ter mais a liberdade que as cores. E tanto que minhas pinturas são bastante coloridas, bastante vibrantes, porque falam mais de mim, desse novo momento na minha vida. Muito bom. Esse quadro que a gente está mostrando aqui, eu achei ele diferente e interessante. Que você casou o rosto de uma pessoa, mas também ali é um passarinho? Sim, é como se fosse o brinco dela. É um quadro. A ideia desse quadro surgiu com uma frase, um pensamento, que às vezes eu sempre pergunto o que eu vou pintar. Às vezes vem aquele bloqueio criativo do que eu quero pintar e toda vez que eu perguntava para o meu pai, ele falava, pinta uma paisagem, que é mais fácil vender. Olha que interessante. Mas eu falava, mas eu quero fazer retrato. Aí eu entendi a trabalhar com as duas coisas. Aí casou as duas coisas e deu muito certo, né? Para aquela pessoa que é apaixonada por bichos, por natureza e vê um quadro como esse, se identifica. A tua ideia de dar continuidade na arte vai sempre casar para esse lado que você escolheu? Rostos, paisagens, histórias? Acredito que sim, porque é muito do que eu vivo, do que eu percebo, do que eu gosto. Mas a gente está em eterna mudança. E o que você gosta em termos de textura, pintura, de material? Vai ser sempre os quadros? No momento eu estou mais ativa na aquarela. Estou dando aula de aquarela no ateliê que eu trabalho. É ação em colas e pintura em tela. Dou aula instruída para crianças de pintura em tela. Então eu gosto muito de... Comecei no desenho, mas eu me identifico mais na pintura em tela. Muito bom. A gente está super feliz de trazer o seu trabalho hoje aqui, contar um pouco da sua história, incentivar quem trabalha com arte, incentivar quem trabalha com o mundo do artesanato, parabenizar seu pai, parabenizar sua mãe, sua família, o povo de campo maior e contar a sua história aqui. Que você também continue fazendo sucesso com o que você escolheu. Você provou e mostrou que ama o que faz e que você não sabe viver sem isso. Então assim, você acrescentou o que poderia ser prática junto com a teoria e está dando muito certo. Estou feliz de estar com você aqui. Quem quiser visitar a sua arte, quem quiser entrar em contato com você, pode entrar em contato através do Instagram. Sim, Delis Lúcia, com dois C, Lúcia. E também no perfil que é onde eu trabalho, que eu dou minhas aulas, né? Se você tiver aula de aquarela ou pintura em tela. Ah, que legal. Ainda é professora. Isso. Não é no ateliê, só em colos. Tá certo. Obrigada por você estar aqui com a gente, tá bom?